Se a saudade não doerse assim Bem tão forte fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Se expulsava do meu coração Se eu soubesse E aprendi a ser como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Esse tom, hein? Pois comigo você Sempre está Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso Ei, te amar ao poder Sei que meu coração Duas vezes você Hospital alto da colina Nossa senhora Um beijo pra você